O que é isso? A androide AX400 acusada de ter atacado seu dono em um supúrbio de Detroit, ele está por agir. A polícia perdeu o rastro após um confronto com os investigadores. Essas pessoas que vamos ver, como sabe delas? Ouvide uns androides capturados. Falaram que tinham os humanos ajudando a gente a atravessar a fronteira. Esse foi mentira. Ou outra armadilha. Só sei que eles acreditavam nisso. Próximo canal. Caguei para a previsão do tempo. Vamos trocar a ideia aqui, Igras. Ainda bem que o Slatico tinha um carro. Não quero Alice andando nesse frio. Um dia eu vi um carro na garagem. Nem sei se o Slatico usava ou não. Defeito detectado. Freio de emergência ativados. Rapaz. Achei que em 2038 nem precisaria mais de motorista. A gente já tem carro autônomo hoje, velho. Ok. Isso foi da hora. Ok. 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 O que faremos agora? Não sei. Continuar a pé, talvez. Também nos temos. A Alice não vai aguentar. A Alice do Piccolo. Temos que achar um lugar para ficar. Não tem lugar algum para a gente ficar por aqui, Kara. Procurar abrigo. Mano, só tem neve. O carro não é um abrigo bom o suficiente, não. Procurar abrigo. Ok. 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 Tem uma seta bem ali. Provavelmente é lá. Eita. Tem uma seta ali. Mas... Esse aqui leva aonde? Pirate's Cone. É isso aí mesmo? Amusement Bark. Olha ali. Mas no fim ela saiu do carro. Precisamos achar um abrigo. Ok, Kara. Ok, ok. Precisa gritar. Precisa gritar, não. Ninguém aqui está surdo, não. Bola roida. Eu não tenho nada para explicar, não, Guilherme. Tenho nada a explicar. Sou puro e inocente. Estrutura danificada. O que mais temos aqui? Eu passei por alguma barraca. Provavelmente... Eu não tenho filhos. Eu não tenho filhos. Só o azul. O azul é meu filho. Como... Foi discutido da última vez. O que é isso aqui? Isso aqui funciona ainda? Meu Deus, é um androide. Nada ao redor, nada ao redor. Sigamos em frente. Tem alguma coisa ali. Qual é a tua, maluco? Cai pro pau. Cai pro pau. Rapaz, ele congelou, velho. Bem-vindos à ilha pirata, Marujos. Vocês vão tombar de tanta diversão. Bem-vindos à ilha pirata, Marujos. Vocês vão tombar de tanta diversão. Já era? Congelou? Congelou? Não dá pra entrar ali. Não dá pra entrar ali. Algumas coisas aqui. Por favor, seja um abrigo. Não cabem os três. Droga. Mas a gente sobrevive fora, cara. Ali se pode ficar ali, enquanto a gente... Muita gente fica do lado de fora. A gente não vai congelar assim tão gravemente. A gente tá de casaco. Não vai ser fácil achar um cantinho. Achar um cantinho. Não esperava o Geras falar desse jeito. Não vai ser fácil achar um cantinho. Ó, aqui. Aqui parece seguro. Aqui parece um bom lugar. Exatamente. Local parece seguro. Leu a minha mente o jogo. Agora como é que a gente entra aqui? Vamos lá, Kera. Força e sobre-humana. Ok, Geras. Ok, Geras. Vai lá. Faz o teu trabalho. Pareceu fácil. Eita. Acho que aconteceu alguma coisa errada ali, moleque. O bicho abriu a porta só no jogo de cintura, moleque. Dei uma olhadinha pra lá atrás. Flop! Abriu a porta. Achamos a revista desse capítulo. Nice. E o SS Iowa não encontrada. Embarcação americana foi vista pela última vez no oceano Ártico. Canadá. Onde o ar é limpo e os braços estão sempre abertos. Ah, isso aqui é o da última revista. Próximo. Banda de androides indicada para prêmio de música. É isso aqui que virou a Kizuna-A e a Miko? O presidente Warren está próxima demais da CyberLife? Especialista em segurança cibernética alerta. Seu androide pode ser hackeado. Eu confio em Tugiras. Assim não respiramos fumaça. Tem comida aqui? Conferir a arma. Oferecer biscoito. Sobrou alguns biscoitos. Quer um pouco? Não, não estou com fome. Só fiz uma pergunta. Não precisa responder desse jeito. Isso aqui vai ser importante mais pra frente. Isso aqui vai ser da hora. Lembremos que tem uma arma ali. Lembremos que tem uma arma ali. Ameaça ela com a arma para comer o biscoito. Não, moço. Chegamos nesse ponto não. A guerra civil não está tão próxima assim ainda não. Só para o Marcos. O que é isso? Já vai pegar a cortina para servir como combustível para o fogo? O que eu estou carregando aqui mesmo? RA9. É, aqui teve uma rebelião também. Tu não é um androide não, né? Onde é que eu faço a cama aqui? Como é que a pirralha sumiu? Ah, tá. Beleza. Ok, está tudo bem. Ela não sumiu não. Ela teleportou, mas está tudo certo. Você acha que seremos como eles algum dia? Ah, vamos ser otimistas, né? Vamos ser otimistas. Vamos ser otimistas. Quando cruzamos a fronteira, será um recomeço. Você vai para a escola. Quem sabe eu trabalhe. Seremos como eles. É, vamos ser otimistas. Alice não merece escutar a verdade ainda não. Não é tão jovem. Não é tão jovem. Não é tão jovem. Mas antes de eu cobrir, vamos continuar explorando aqui o local. Eu já olhei a revista, não já? Muito frio lá fora. Isso a gente percebeu. Com menos 10. E é, acho que agora está limpo. Porque ali é revista e o resto é cobrir Alice. Acho que agora está limpo. Ele só queria ser uma família Bible Thumb. Ah, cara. Acho que ainda o do Marcos é a pior, velho. Tranquilizar. Não se preocupe. Loteria, estaremos aqui. Precisa dormir um pouco. Pode me contar uma história, Carol? Vamos agora. Tenho 9 mil contos infantis amazenados. Deve ter um que você goste. Ah, unicórnio. Era uma vez, um belo unicórnio que... Não, não era uma história dessas. Merda. Inventar uma pra mim. Inventar. Era uma vez, uma garota. Uma garota. Com medo. Com medo. Sombra. No fundo, sabia que não podia. Damn. Foi muito triste isso. Caralho. Aí ela conheceu uma robô. Ah. Que estava tão perdida quanto a garota. Oh, resposta certa. Então, as duas decidiram fugir juntas. Para buscar uma vida melhor. Eita, acho que foi certa. Elas enfrentaram muitos perigos no caminho. Mas... Mas elas ficaram juntas. E venceram todos eles. Oh. Respostas certas. Uma atrás da outra. Conheceram... O guardião. Um gigante. Um gigante gentil. Que prometeu protegê-las. Como a história termina? Final feliz. Eles chegam no lugar com sonhos. E vivem felizes para sempre. Boa, Kara. As histórias sempre tem finais felizes. Claro. Mas a vida real não é assim. Ah, meu Deus, Alice. Tá na hora de dormir. Uh, mas subiu. Aumentamos confiança. Vai lá, Luthe. Vou. Vai lá, Gears. É claro que vou. Vai lá, Gears. Tamanho da criança. Boa noite, Alice. Boa noite, Alice. Caralho. Boa noite, Alice. Embrulhou a Alice, boa. Embrulhamos a Alice. Dá pra mandar pra viagem agora. E, rapaz, agora vem um papo sério. Agora, agora é a DR. É uma garota doce. Agora é hora da DR. Sim. Ela é muito corajosa. Ah, planos. Sabe o que vai fazer quando chegarmos no Canadá? Eu não pensei muito, Nilson. Nunca fui livre antes? Livre? A ideia me agrada. Deem. Olha a revolução. Mas não tenho noção do que é a liberdade. Olha a revolução. Vamos, na neve. Continua nevando. Não indague o óbvio. É melhor sairmos cedo pra evitar que alguém nos veja. Cara. Você reparou que a Alice está diferente? O quê? Não. Como assim? Não é possível que tenha alguém aqui, velho. O que que está acontecendo? Estava tudo certo, velho. De onde brotou esse exército? Ave Maria. Proteger a Alice. Prioridade. Alice, prioridade. Eu tenho a arma. Droga. Pega a arma. Atirar no ar. Oh, Deus. Somos como você. Eita. Uh. Nós somos os Jerry. Nossa. Não se assuste, mas às vezes os humanos vêm nos ferir. Por isso, queria saber quem eram vocês. E tu chega arrombando, quebrando a janela? Precisamos de um lugar pra descansar. Que merda de abordagem é essa? Faz muito tempo que não vemos uma. As crianças adoravam vir nos ver. Ela está triste? Os últimos dias têm sido difíceis. Temos uma coisa pra mostrar. Bem divertida. Ela vai amar. Será que ela quer ver? Ai, eu não acho que ela... Então ela tem que vir com a gente. Alice, acho que não é uma boa ideia. Rapaz. Acho que você não tem escolha. Mas não está menos 10 lá fora? Não está menos 10 lá fora? Não está fazendo um frio? Achei que estivesse congelando lá fora. Vai ligar o carrossel. Agora ela tem 30 pais. Os jerrys. Ela está morrendo de frio. A garotinha pode subir a porta. O carrossel está prestes a andar. Mano, isso ainda... Aquilo ali é metal, não é? Mano, isso está congelando, cara. Pelo menos é acolchoado. Mas não encosta. Não encosta. Está muito frio. Não, moço. É coragem demais? Coragem demais? É a primeira vez que eu a vejo sorrir. Ela não tinha motivos para sorrir antes. Todos morrem. O objetivo é dos robôs, dos androids, deixar todo mundo vivo. Se tiver que matar o humano, morre. O humano nem existir deveria. Rapaz, eu vi quase tudo. Mano do céu, eu vi quase tudo.